O Dragão Ancião pode definir muito essa batalha agora, porém a vantagem ainda é da equipe da G2. Ele tinha esquentado o Cotofaco, linha de frente, acaba não conseguindo muita coisa. O Flux está isolado pelo outro lado. Vão tentar fazer um flanco duplo pra cima da equipe. Infinity é garantido pela Infinity agora o Dragão. Yelta vai estourando, a situação é complexa. A G2 pode ser aniquilada agora. Ficou lá atrás o Yangos, vai cair o que parece. A pressão é gigantesca, caiu o primeiro, vai cair também o segundo. O Yarnin é eliminado a qualquer momento e tá lá. A Infinity garante 4 abates, Dragão Ancião e o jogo ainda está em aberto. O que eu falei, sem a Pop e sem o Atrox, quem perde mais é o time da G2. O Perkz não tinha mana nenhuma, tinha pouca mana pra participar e ser efetivo na luta. Um Dragão Ancião pra Infinity tem 3 dragões elementais, é importantíssimo. Cotofaco agora não pode morrer, não pode vacilar. Tá evitando que o Perkz volte pra base, ele tá ganhando o tempo dele. Ele pode até ser eliminado, mas olha o que ele vai fazendo com o Perkz também. Se tivesse o teammate agora, tá quase voltando. O trabalho é esse, Glória Inter, ele já libera essa inibidor. Super Minos em jogo, a Infinity vai tentando acelerar essa partida o máximo que pode. Isso que ele ganha, olha o que tá acontecendo aqui. A Infinity dando trabalho pra G2, o Nexus tá exposto. E sim, senhoras e senhores, a Infinity vence o jogo tabu. Tabus são pra ser quebrados. Um jogo cheio de erros, mas a Infinity leva o melhor 1x0. Olha só o que tá acontecendo, que mundial maravilhoso.